O tempo quente e seco típico do inverno na região aumenta o risco de queimadas, não só na zona rural, mas também na cidade. Por isso é preciso ficar atento às orientações dos bombeiros para evitar incêndios. O cenário aos poucos se transforma e o verde vira cinzas. Essa é a paisagem típica da época de inverno e a consequência é o aumento do número de incêndios pela região. Os motivos... São fatores relativos à baixa umidade do ar, o aumento dos ventos e fatores também originados pelo homem, de forma intencional ou de forma acidental, que acabam provocando os focos de incêndio. De acordo com o levantamento do corpo de bombeiros, os números de queimadas este ano diminuíram em comparação ao mesmo período do ano passado. De julho a agosto de 2014, 118 ocorrências foram registradas. De julho a agosto de 2015, 93 ocorrências foram registradas. E mesmo com a redução é preciso ainda tomar cuidado. Um terreno baldio como este pode ser o meio mais fácil de propagação do fogo e trazer sérios prejuízos. Na área urbana, evitar esse tipo de queimada, para fazer limpeza de terrenos, limpeza de entulho, evitar queimar lixo. E na área rural, que os proprietários procuram fazer acero nos limites da propriedade, com as margens de rodovia, beira de estrada. O pessoal que costuma fazer pescaria, evitar de acender fogueira. O pessoal que faz acampamento, evitar de usar fogo, acender fogueira nas margens de rios. Em Votuporanga, existe uma lei municipal para evitar que problemas como estes aconteçam. É proibido qualquer tipo de queimada no município. E quem for pego, pode ser multado em até 100 UFM, unidade fiscal do município, que equivale a 293 reais. Além de responder por crime ambiental. Sim, no âmbito federal, existe a lei 9605 de 98, que ela prevê penalidade de reclusão de 2 a 4 anos, para quem for pego, colocando fogo em mata ou floresta. E tem também a penalidade com multa. Se essa ação não for intencional, aí a reclusão vai de 6 meses a 1 ano e multa. E a melhor forma, sem dúvida, segundo o sargento, é a prevenção. A margem de rodovia, provavelmente, muitas vezes, o incêndio origina de bituca de cigarro ou palito de fósforo aceso, que o pessoal joga quando passa com o veículo, ou mesmo fazendo caminhada. Todo cuidado é pouco, principalmente nessa época, com baixa umidade do ar e grande ação dos ventos. A margem de rodovia, provavelmente, muitas vezes, o ar e grande ação dos ventos.